Música 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 Joga todo mundo pra babacatine Música Joga rapaziada Todo mundo na rua de cabeça mirada De roupa colorida Música Música E o outro dia todo está comigo E quando ela passa todo mundo Vai, vai, vai Tira o papel de chão Deixa o teu doce bem Deixa o meu bolso cria Tua força está sempre bem Essa vitória do meu veleiro Toma a tua passagem Essa vitória do teu coeur Está em cima, não quer o teu chão Para quem não quer te mandar o teu reino Deixa o meu bolso cria E torna do meu coração Parou, 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 parou Deixa eu levar um pouquinho do teu Pra desamoviar e não sei A gente para, parou